O que é isso? Aquele pessoal do canal que gosta de umas partidinhas mais competitivas Dessa vez a gente enfrentou um bom SWF do console, velho Eu sei que vai ter gente dizendo Gigão, pode ser o Windows Store Eu sei, pessoal, que pode ser o Windows Store Mas é muito difícil o pessoal que joga na Windows Store, né, cara? Ainda mais um SWF de Windows Store Eu acho bem difícil Então, muito provavelmente, tenho 99,9% de certeza Que é um SWFzinho de console aí, pessoal Com objeto de obsessão Que gosta de dar aquele t-bagzinho depois da pallet e tudo mais Foi uma partidinha aí que os caras realmente jogaram muito bem E me limitaram basicamente a M1, velho Como tá escrito aí na thumbnail do vídeo Beleza? Bom, a buildzinha que eu tô levando pra este videozinho aqui É a seguinte Corrupted Reversion Pra gente não tomar aqueles dois geradores no começo da partida, né? Todo mundo já sabe Os três geradores na Estante Min estão trancados por 120 segundos no começo da partida O Barbie Quentir pra gente saber mais ou menos o Paradeiro de Survivors aí Cada vez que eu hook um sobre-evento eu ganho um bônusinho de Blood Punch No final da partida Pra cada sobre-evento enganchado E também vejo a hora de quem está a mais de 40 metros de mim Obviamente, um perkzinho pra gente tentar encaixar um Slug, se possível O Pavor Contagiante Cada vez que eu boto um sobre-evento no estado morrendo Os sobre-eventos que estiverem próximos ali Gritam revelando a sua posição ali A sua posição ali por 4 segundos E obviamente eu arrisquei em botar um Arruinar Porque eu sei que o Arruinar Quando ele começa a funcionar na partida Ele é muito gostosinho Mas sem o Undyne ele perde bastante a sua força Mas eu tentei encaixar um Arruinar nessa buildzinha aqui Que o Arruinar cada vez que o sobre-evento estiver trabalhando no gerador E ele para de fazer esse gerador Pra ir salvar um amigo Pra ir se curar Pra curar alguém Pra fazer qualquer outra ação secundária O Arruinar entra em jogo E começa a comer esse gerador E reduzir a progressão dele 200% mais rápido Beleza? Bom, então é isso aí pessoal Espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like Se possível comentar Se você tem algum amigo que ainda não conhece o canal Recomendo o vídeo pra ele Recomendo o canal pra ele, se possível E marca o sininho pra não perder os próximos vídeos Beleza? Então é isso aí Falou, falou E eu fui Juntou Ok, vamos lá Abrir o Florestal Propriedade Macmillan Hum Já sei que mapa que é esse daqui Acho que vai ser um bom mapa Até, velho Não sei se o meu ring Tá bem escondido Nós temos um objeto de obsessão já Ok Tiraram o meu ruin Eu preciso ganhar umas pallets, mano Esse daqui parece ser um SWF de console Ok Ok Tchau, tchau. Tchau. É, definitivamente é um Survivor Friends console isso aqui. Definitivamente. Tchau. 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 Vamos no gancho. Um gerador para ser feito. Vamos no gancho. 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 Vou nessa mina que ela morre. Ah não, não foi ela que entrou. Ah não, ela entrou. Só que eu só posso me aumentar no terceiro gancho. Quer dizer, no outro gancho, sei lá. A partida é bem disputada. Não estou falando muito porque... Quanto é que eu fiz SWM aqui? Ah! 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 Putbag. Os caras só fazem isso quando eles sabem que o killer é bom, tá ligado? E daí eles tipo, caralho, esse cara tá dando dificuldade pra gente Não, chega a tempo Nem se tu quisesse, velho Essa Nia aqui é a menos boazinha deles Uh, quase Só tô jogando de M1, né, velho Boa Eu esqueci que não tinha mais pallet ali, velho Que eu já tinha quebrado Nossa, jogou muito Pronto, acabou GG Partidaça, partidaça Faz tempo que eu não jogava uma partida assim Faz tempinho 2, 5, 5 e 4 Infelizmente eu não consigo ver os perfis, mas com certeza era SWF Todos eles estavam bem reunidos Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Vídeos indiferenciados aqui DS, DS DH, DH, DH Objeto de obsessão Objeto de obsessão O que mais aqui? Vai se afiar aqui, né Eu acho que era Nia esse cara, né Ele era o mais ou menos do grupo O resto jogava muito bem Dá pra ver que jogava muito bem Então é isso aí, pessoal Grande abraço a todos vocês Eu queria ter dado humor em alguém Mas essa partida vai assim pro canal Porque ficou épica Porque basicamente eu só usei M1 de boba Um dos kills mais lupáveis possíveis, mano Então é isso aí Valeu, falou E eu fui Tchau